Olá, meu nome é Marcos. Hoje nós vamos falar sobre o único satélite natural do nosso planeta, que é a Lua. A Lua do romantismo, dos namorados e também da corrida aérea espacial, logo depois da Segunda Guerra Mundial. A origem da Lua, como hipótese mais aceita, é de um meteoro do tamanho de Marte, que vinha caminhando em direção à Terra. Isto quando a Terra estava ainda no seu estágio primitivo. Lembra disso, ó. Quando a Terra estava no seu estágio primitivo, era ela pastosa. Ela era composta por magma, por isso que eu coloquei estágio primitivo. Aqui, ó. Estágio primitivo. Terra pastosa. Este corpo celeste do tamanho de Marte colidiu com a Terra. Ó, ó. Colidiu. Abriu um buraco. Olha o corpo aqui, ó. A partir do momento da colisão, este corpo despedaçou-se. Esta parte da Terra também. Estes fragmentos ficaram girando em torno do planeta, se colidiram, se juntaram e deram origem ao nosso satélite, a Lua. Gente, esta é a hipótese mais aceita. Como a Terra estava no seu estágio inicial, primário, ela era pastosa, ela se recompôs. Esse buraco foi fechado. E a Lua ficou girando em torno da Terra. Muito bem. Quais as consequências dessa trombada? Quais as consequências deste impacto? Primeiro, deslocamento do eixo terrestre. Então, a Terra está inclinada em relação ao Sol em função do quê? Em função desse impacto. Muito bem. O que mais? Aceleração. Aceleração do movimento de rotação. Essas foram as duas consequências proporcionadas por este choque que deu origem à Lua. E qual é a prova disso, professor? Eu diria para você que a prova disso foram as missões lunares, principalmente pela Apolo, que colheu a mostragem de rochas da Lua. E ali ficou provado que existem rochas da Terra e rochas que não estão na Terra. Provavelmente daquele corpo que se chocou com a Terra. Lembra dele? Pois é. Tudo que existe no espaço está em perfeita movimentação. Tudo, tudo. A Lua apresenta alguns movimentos muito importantes. Rotação. O movimento de rotação da Lua é feito em torno do seu próprio eixo. E tem uma duração de 27 dias, 7 horas, 43 minutos. Translação. A translação da Lua é feita em torno da Terra. Ó, 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 mesma duração. Se a duração desses dois movimentos são coincidentes em tempo aqui da Terra, só nos é permitido observar sempre uma única face da Lua. Única face. Só 50% do solo do nosso satélite. A outra face é oculta. A sensação é a mesma que se você estiver parado numa ilha. Ó, você está parado numa ilha. E tem o navio dando volta em torno da ilha. Ó o navio, ó, 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 ó. Qualquer ponto que você for da ilha, sempre você vai avistar o mesmo lado do navio. O navio, ó, 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 ó ó, 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 ó ó, 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 ó ó, ó, ó ó